Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cintia Sena e hoje eu quero falar de um item que a princípio parece simples, mas que no nosso dia a dia, se a gente não observa o seu detalhe, muitas vezes o nosso comportamento, os nossos hábitos, a nossa ação, acaba que vai indo, encontro a essa informação e só que essa informação, ela não está correta, não é a ideal. Uma pergunta, qual é o seu ganho mensal? Você sabe? Qual é o seu salário? Quanto que você recebe? Pare e pense. Por que que eu estou perguntando isso? Recentemente eu fiz um atendimento numa empresa para algumas pessoas e ao perguntar qual que era o ganho para a gente fazer uma análise ali do orçamento mental, a maioria, diriai que mais de 90%, responderam o seu ganho bruto. E aí a gente fez a análise, quando chegou no final, tinha falta ali, né? Na verdade não tinha falta, estava certinho. E eu falei, e aí no final do mês, né? Dá certinho? Sobra, não sobra? Não, falta. Ué, então tem alguma coisa errada. E aí a gente ia entender, na verdade, a contabilidade mental estava no seu ganho bruto e não no líquido. E a gente, muitas vezes, acaba fazendo isso, principalmente quem é CLT. Tem registro lá em carteira. É contratado, vê o lerite. Ah, eu recebo, vou ganhar mil reais. Eu vou ganhar dois mil reais, três mil reais. E aí começa a fazer as contas, começa a gastar, começa a ter os impulsos de consumo, contando com mil, dois mil, três mil. E acontece que o que vai cair efetivamente na conta vai ter desconto. Eu preciso considerar que eu preciso informar essa informação para a minha mente. Então, muitas vezes, observe, pode ser que você esteja aí entrando em parcelamentos, entrando em empréstimo, cheque especial, pelo simples fato de não saber quanto que efetivamente você ganha. Então, não faça mais essa conta pelo bruto. Olhe quanto que efetivamente cabe e cai ali na sua conta e comece a se movimentar com base nisso. A diferença é considerável e você vai começar a pagar juros sem necessidade. Então, se você não sabe hoje, observe e comece a ver se os seus gastos, a sua necessidade de crédito não está correlacionada a isso. E caso você não seja um profissional CLT, tem uma renda variável, é importante que você também saiba quanto que é que você ganha mais ou menos por mês. E, a partir disso, determinar um valor, um mínimo que você necessita e precisa para a sua manutenção. E tudo que for além, você vai começar a fazer uma reserva para aqueles meses que não tem aquele mesmo montante. Muito importante. São esses pequenos detalhes que fazem a diferença. Então, este vídeo é mais para que a gente comece a observar qual é o nosso ganho. A gente acaba focando lá nas despesas, que tem que cortar isso, cortar aquilo. Mas esquece de olhar exatamente por que eu estou cortando. Quanto que efetivamente eu posso cortar ou não em função daquilo que eu ganho. Perfeito? Te espero num próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.